Continuando pessoal, já retirei tudo, todas as cordas, as cordas ainda estão aqui, eu vou agora, vou dar uma hidratada nessa escala, trapezoidal, que é o nome dessa escala, trapezoidal, os trastes são de alpaca, estão em ótimo estado, nem meia vida, estão em ótimo estado, estão grandes, não estão descastados, não tem nenhuma marca, eu vou fazer uma retífica de trastes, vou dar uma olhada como é que estão eles, se for necessário fazer uma retífica neles, aqui também, aquele detalhe que eu falei que eu vou fazer aqui na Mi, La, Ré, na corda Ré e na Sol, vou dar só uma pequena lixadinha aqui, porque é para a corda ficar mais tranquila por ali e não desafinar, é isso que acontece, muitas vezes desafina por isso, está ok? Já testei todas, nem lubrifiquei, deixei normal, estão todas perfeitas, ótimo foi fazer essa retirada, porque ela precisava hidratar, essa madeira aqui precisa de ser hidratada, vocês vão ver agora como é que está e depois que estiver hidratada, e vou dar um polimento nos trastes também, vocês vão ver como é que vai ficar, tá bom? Essa parte aqui dos captadores, nem vou mexer, não pretendo tirar nem a capa do captador não, tá? Eu vou dar uma olhada aqui nessa ponte, ver se eu consigo abaixar ela só um pouquinho mais, ela está legal, essa outra aqui também está em uma altura boa, porque não pode ficar, essa daqui que é importante, tá? Essa daqui não pode ficar muito levantada, se essa daqui ficar muito levantada assim, aí dá problema, ela tem que estar meio assim, baixa, não pode ficar muito alto, tá ok? Esse aqui sai, né? Esse aqui sai, a gente pode tirar aí as cordas, tá ok? Dá uma limpeza aqui, essa ponte aqui também sai aqui, tá vendo? Como é que ficou? Esses pinos aqui também não podem ficar com frouxo, tá? Aqui entra o aterramento da guitarra, entra aqui, tá? Falta chegar ainda isso aqui, eu estou aprendendo a comprar lá no Xing Ling mesmo, entendeu que tem o kit lá da Lespo, né? Fica bem legal, tá ok? Aqui eu vou dar uma limpeza geral aqui, está precisando. Esses captadores aqui estão legais, a altura dele está boa, não vou mexer nisso. Podia sim tirar esse aqui, mas não vou nem mexer nisso aqui não. Vocês sempre tem que olhar o caimento, olha só. Esse tampo aqui, ele é um tampo reto, tá? Ele é um tampo reto. Mesmo assim, olha aqui, o caimento que tem aqui. É isso que o pessoal às vezes não presta atenção nisso. Aqui, o caimento dele é para cá. E o caimento desse aqui é para cá, ou seja, sempre tem que ter o caimento para perto do braço, tá bom? Olha aí, ó. Sempre tem que ter o acabamento aí do... Acabamento dos captadores, tá? Aqui eu tenho dois humbuckers, né? De almenico, tá bom? Dá uma limpezinha aqui, né? Vai ficar legal. Não pode usar alguma coisa aqui assim que você usa bombril, não pode usar, porque isso aqui é imã. Se você ficar limpando isso aqui com bombril, o que acontece? O bombril vai entrar aqui dentro. Você vai estragar o teu captador, tá bom? Então tem que prestar muita atenção quando for fazer isso. Aqui não pode botar óleo, aqui não pode botar nada. Se você quiser deixar isso aqui clarinho, você pode vir com a micro-retífica, ou com uma lixa bem fina, uma lixa 1200, 2000, e aí você dá uma lixadinha aqui. Mas você tem que proteger o captador antes com fita crepe, tá bom? Que é pra você não danificar aqui, não ficar marcando aqui o... O plástico do captador, aí ficou horrível, né? Aí ficou horrível. Mas tá bem preso aqui também, aqui também. Beleza, gostei de ver. Isso aqui também. Aqui eu posso ajustar a altura. Tá, beleza. Aqui também tá bem preso. Vou fazer uma limpeza aqui. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo. E aí E aí E aí